Tem 22, processo 48.553.75.2011.12, pedido de reconsideração interposto pela Empresa Elétrica Bragantina em face da resolução homologatória nº 1.289, de 2012, que homologou o resultado final da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução homologatória nº 1.289, de 8 de maio, homologou o resultado da terceira revisão tarifária da Bragantina e, por meio da correspondência 565, de 29 de maio, a empresa Bragantina interpôs pedido de reconsideração contra a resolução que efetivou suas tarifas. No pedido de reconsideração, a Bragantina solicitou que fosse reconhecida a complementação de R$ 917.000, aproximadamente, referente aos itens da remuneração e cota de reintegração, decorrente das diferenças apuradas na base de remuneração, bem como a parcela adicional de custo anual das instalações móveis e imóveis, recalculada em razão dessas alterações. Em face dessa complementação, a Bragantina pleiteou o reconhecimento do montante final de parcela A de R$ 176.000, aproximadamente, e de parcela B de R$ 176.000,00, e de parcela B de R$ 59.000,00, aproximadamente, com a consequente revisão do relatório de fiscalização de base de remuneração elaborado pela Agência Reguladora Estadual, no caso da ACESP, que é conveniada da ANEL. A ACESP se manifestou sobre o pedido de reconsideração da Bragantina por meio da nota técnica ACESP 3044, datada de 20 de fevereiro. Em 24 de abril de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 143, na qual examinou os fundamentos apresentados pela Bragantina para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração. É o relatório. Procurador, eu. Aqui a questão diz respeito ao reconhecimento de uma eventual diferença quanto à apuração da base de remuneração regulatória e diferenças que eventualmente impactam na remuneração e no cálculo da cota de depreciação. São matérias predominantemente técnicas, então, sem manifestação jurídica nesse caso. Esta relatoria conhece do pedido de reconsideração, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 273-2007 da ANEL. Em relação à base de remuneração, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, informou, por meio do memorando 569, de 24 de abril, serem pertinentes o pleito referente aos valores dos bens 100% depreciados, passando os mesmos de R$ 35 milhões para R$ 27,750, aproximadamente, conforme a decisão da SESP. Adicionalmente, a concessionária apresentou à SFF sua discordância sobre a aplicação da depreciação dos bens que sofreram atraso de mobilização entre a data de entrada em operação e a capitalização dos mesmos. Em decorrência da análise realizada pela SFF, endosso a recomendação da fiscalização no sentido de alterar os valores da depreciação a ser aplicado a esses bens. Quanto ao pleito de alteração nos percentuais dos componentes menores, o COM, e de custos adicionais, o CA, a SFF recomendou que fosse acatado o pleito para as tipologias de carga-medidores, linha de distribuição, rede de distribuição e subestações após os esclarecimentos prestados pela concessionária. Os valores finais da base de remuneração após a reavaliação da SESP e da própria SFF, com data base de 30 de novembro de 2011, atualizados até 30 de abril de 2012, então passa a ser o ativo imobilizado em serviço, o AIS da atividade de distribuição, sobre o qual deve ser calculada a cota de depreciação, então ele passa a ser de R$ 173.368.448,16, a base de remuneração líquida de distribuição passa a ser de R$ 87.488.475,67, e a cota anual de depreciação média da distribuição passa a ser de R$ 6.726.695,79, sendo a taxa média de depreciação de 3,88%. A base de remuneração da Bragantino deve, portanto, diante dessas modificações, ser alterada nos moldes da tabela 1. Aqui a gente chama atenção para a base de remuneração bruta, que deixa de ser R$ 162.832.000, que foi o número adotado no processo tarifário, e passa, com os acréscimos, passa a representar R$ 173.368.000, e outra alteração é a base de remuneração líquida, que passa de R$ 84.160.000,00 para R$ 87.488.000,00. E a tabela 2 apresenta as alterações nos valores definidos na resolução homologatória que aprovou as tarifas da Bragantino, a resolução de número 1.289,00, de 2012, e agora com as alterações. Então, tem os itens de receita ajustados na tabela. A principal atualização aqui está na questão encargo, transmissão, compra de energia, parcela A, todos os valores indicados, sendo a parcela B passa de 2%, o reposicionamento econômico, que antes era de 2,34%, passa para 2,70%, essa é a principal alteração. Então, as alterações, caso considerada a época da revisão tarifária da Bragantino, resultaria em índice de reposicionamento tarifário de 0,36%, maior do que o aprovado pela diretoria, que foi de 2,34%, quando deveria ser 2,70%, de acordo com o reconhecimento que está sendo feito nesse voto. Essa diferença, ela representa R$ 827.974,43 na receita requerida da empresa que deve ser considerada no reajuste de 2013 da concessionária, que será deliberado hoje também de minha relatoria. Também, a partir do reajuste de 2013, deve ser considerada a nova base de remuneração apresentada pela SFF para fins de cálculos tarifários. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0053.75.2011, dígito 12, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bragantino para no mérito dar-lhe parcial o provimento, reconhecendo a diferença de R$ 827.974,43 na receita requerida da concessionária, com efeito a partir do reajuste tarifário anual de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Só, antes de encaminhar, senhor diretor-geral, para a votação, vamos incluir aqui no dispositivo a alteração também na base de remuneração. Um novo valor, acho importante, constar do dispositivo. Deve mencionar que esse efeito é provocado pela alteração das bases bruta e líquida, né? Exato. E a bem da verdade que aqui, quando diz que... Esse já é o resultado, né? Das alterações da base. É, já é o resultado. Com o efeito a partir do reajuste tarifário, a bem da verdade, o efeito é a partir da revisão, né? A incorporação devidamente corrigida que está sendo feita no reajuste tarifário. É a tarifa que só será alterada no reajuste, né? Mas o efeito da mudança da base, ela produz efeito desde a revisão, né? Desde a revisão, por isso aí. Isso é mais preciso, né? Ok. Agora sim, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica Diretoria decidiu conhecer do mérito do pedido de reconsideração interposto pela empresa elétrica Bragantina para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, reconhecendo a diferença que resulta lá da alteração da base de remoração de R$ 827.974,00 na receita requerida da concessionária, que será incorporado esse efeito a partir do reajuste tarifário de 2013. Próximo noite.